Vamos ver os melhores momentos do Alan Zocca jogando Cyberpunk 2077. Eu vi uma galera falando que o bug de Cyberpunk já tinha acabado, mano. Mas eu só vi alguns cortes. O Psycho presenciou... O Psycho não. O Alan presenciou um 57 bugs que acabou de ser sorte da peste desse, mano. Mas você quer saber como transforma 10 reais em 10 mil reais? Comprar meu curso. Nice. Informação OnlyFans. Nice. Eu zerei esse jogo aí completamente no bug, mano. Eu gostei muito do jogo. Realmente o que acabava o jogo era realmente o bug, mano. Mas o jogo é muito bom mesmo. Ó, tá, ó. Tela, tela. Tela o drip. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele fica fazendo essa cara pra eu achar que eu odeio ele. Já não. Ao contrário. Ele me odeia. Tô gritando porque ninguém ouve. Tô ouvindo. Parei de dar dano. Eu explodi? Oxi. Olha lá, roubou ele. Ai, eu amo essa arma. A arma não tá falando com ele? Cara, eu tava testando o bagulho, mano. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Não tem necessidade nenhuma disso. Queria fazer uma corrida de carro, né? De moto. Uma arma roxa aqui. Ela se arma. Calcinha preta. Ah, não é uma arma. Ah, não é uma calcinha preta. Porra, velho. Da cinta de armadura, eu vou botar essa calcinha preta. Como é que eu boto a calcinha preta, mano? Acho que era um item. Não era nem... Era um item de usar, mano. Eu quero usar a calcinha preta, mano. Nossa senhora, mano. Nia miau, brear pelos dois subs. Slow Mander, brear pelos subs. Xengo, brear pelos dois. Perk. Aperta V pra ligar o neon da moto. Eita porra. É, Xad, tá bloqueado. Acho que voltaremos mais tarde. Eita, o neon da Ada. Vamos pro objetivo, então. Tá ruim matar a galinha? Irmão, você é psicopata, velho? Eu vou matar a galinha, irmão. Ele vai matar, né? Ele vai, né? Bobo, bobo demais. Bobo demais. Não. Ó. Se vai atirar, atira de uma vez. Não enrola, tá? Ei. Ué. É o cara pediu, né? Pagar de louco pra cima de mim? Eu sou louco também, caralho. Pra caralho, mano. O cara pediu. Questão de história. Personagens. Nossa, é muito bom o Cyberpunk, velho. É bom, né? E tá sem bug por enquanto, mano. Vixe, quer ver? Quer ver? Ah, lá. Ah, ele tirou. Deixa eu botar aqui pra ficar pica, mano. Ah, já tá pica, né? Pelo que eu... Calma aí, deixa eu botar uma calcinha, parada, mano. Eu só ativei a DLC que eu não... Oxi. Tem alguma coisa errada aí, hein, barão? Aí, minha irmã, quando a gente acordava, era assim que a gente ficava. Pelo menos uma hora por dia, a gente ficava assim. Não tenho o que perguntar. Eu vou me já... Urgente, já venho. Pelo amor de Deus, eu tô quase me indo na calcinha. Pô, esse cara aqui é absurdo, tá? Dá licença, eu vou levar ele. Travou, aí é foda. Aí é foda, viu? Aí é foda, pô. Eu falei, essa porra, esse jogo roda lisinho. Nossa, que jogo bom. Essa porra começou a crachar. É brincadeira, filhas da puta. Vocês estão me ouvindo? Hein, O.C. Project? Porra, falo bem do jogo, o jogo não para de crachar. Não pode falar bem. Eu vou te fuder. Eu vou te fuder gostoso. Ah, porra. Ah, porra, crachou. Mano. Cyberpunk foi pras cuias. Ele foi de cueca. Tati, calma. Temos um problema nessa parte, tá? Mano. Temos um problema nessa parte. Agora acabou. É esse poder, mãe? Eu achei esse poder que cracha o jogo. Você tá de brincadeira? Ele morreu ainda. Mano, o que que me matou? Caralho. Meu jogo até crachou. Mano. Meu jogo até crachou. Mano. O cara me matou tão forte que meu jogo até crachou. A lanzeira, meu caro, por que não personaliza a aparência dessa armadura feia aí? É só ir no inventário, na direitinha. Oxi. Oxi. Pede desculpa, irmão. Na cabeça. Vai se fuder. Eu vou te fuder gostoso. De novo. Ai. Que foi, mano? Aí tá vendendo. Oxi. Tá bom, tá bom já. De tão merda que tá essa porcaria desse personagem do caralho. Você tá me seguindo há quanto tempo? Eu não tô te seguindo, porra. Nem te conheço. Quem é você, porra? Vai tomar no seu cu, caralho. Não tô te seguindo, cara. Eita porra. Quero ver alguém te seguir agora. De punta, não tem como seguir, né, porra? Relatório detalhado. Popozinho. 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 Estáticos atualizados no pará zero. Explodeu. Aí, rapaziada, a casa caiu. Você foi uma criança. Iiiiih! Mesmo sendo só um pirralho, dá pena ver gente esperta como você vivendo nesse lixo que é Dogtown. Prefiro ser um gênio em Dogtown do que um otário que nem você. Caralho! Esse aí é o usuário básico do chat da Twitch, mano. É o usuário mais fraco da Twitch no chat, mano. Fim de... Fim de semana. Durante toda a sessão, a gente se divertiu bastante, riu bastante. Mano, desenho o Alan para a tatuagem do Alan. Atuou o Alan. Olá, amigos, como estão? Tranquilo. Ó, ela falou certo! É. Cara, eu tô mó bonitinho. Marcam a lanzoga para eu poder achar esse vídeo. Aí, ó. Eu tô? Eu tô, mano. Tá assim... Pô, ligado, né? Caralho! Meu revólver é a minha melhor arma, chat. Imagina a pior. Filha da puta! Meu Deus, esse míssil. Velho, da onde veio esse míssil, velho? Da onde veio esse... Difícil pro Alan, viu, mano? Porra! Esse míssil. Imagina eu morrer com uma vaga. Morreu, morreu. Boa, joga só... Joga sua build a seu favor. Vambora! Isso é tudo DLC? Deve ser, mano. Eu não joguei muitas questões secundárias, né? Eu rushei logo a história principal. É isso. É. Não lembro disso, não. O cara tá morto, mas tá vivo ao mesmo tempo. Isso é cyberpunk. É 110... E daí você... Também pode ser a DLC, né? Acho que eu já falei isso. Cabum! Coide igual a Anzocca! Calmou? Atropelei um cara sem querer. Ah lá, ó. Ó o Game of the Year, ó. O cara voando. O cara voando. Ó, esse é o toque que falta também. Tá ligado? Falta esse toque ainda, mano. Você viu? Falta esse toquezinho ainda. Quando eu tava na academia, tava giga meu braço, mano. Ixi, maria. Eu tinha até dificuldade pra fazer umas tarefas do dia a dia. Mas daí eu parei, né? E agora voltou ao normal, mano. Foda, mano. É sério, é sério, é sério. Aham. Eu juro, eu juro. É sério, é sério. O Alan não sabe nem o que é uma academia, fi. Vai, cadê o F? Cadê o F? Bugou, ele bugou. Libera o F, porque não tem o F. É teu amigo, é teu amigo, não? O F! O F! Abrir o guarda-roupa. Oxi. Tá, vamos lá. Porque o cara tá jogando pelado, mano. Gente, eu juro que eu vou continuar. Tá, antes que o Cyberpunkers. Eu juro que eu vou continuar. O jogo tá muito bom. Eu juro, amanhã eu vou jogar. Eu juro por tudo. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu peço desculpa. Desculpa. Eu juro que eu vou jogar. Eu juro que eu vou jogar. Se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever. Que vai ter mais vídeos desse tipo aí nessa semana. Isso é muito importante pro engajamento aí do canal. É duas pessoas. É duas pessoas, é duas pessoas, é duas pessoas do canal Saltz. É o Saltz. Eu deixei o canal dele na descrição, rapaziada. Bom dia, foi bom. Foi bom. Deu pra rir. Gostei. Gostei. Gosto do vídeo do Alan. O vídeo do Alan é legal. O vídeo do Alan é legal demais. Acabou, mulheres. Deixa eu ir esperando uma rookie ainda. Beijinho. Tchau.